Também no estabelecimento prisional de Caxias foi detectado um foco de Covid-19. Há cinco casos confirmados entre reclusos. Os reclusos trabalhavam na cozinha do Hospital Prisão São João de Deus, uma das alas independentes do estabelecimento prisional de Caxias, que recebe presos que necessitem de cuidados médicos e onde também os inimputáveis cumprem medidas de internamento. Os cinco infectados fazem parte de um grupo de dez reclusos que foi testado na sexta-feira passada. Os resultados foram conhecidos no início desta semana. Metade do grupo estava infectada, a outra resultou negativo à presença do novo coronavírus. Os casos confirmados ficaram internados no Hospital Prisão, onde cumprem quarentena. Os restantes cinco casos negativos estão também em isolamento, para que nos próximos dias repitam os testes e se certifique que não estão infetados. Na cozinha, além dos reclusos que prestavam serviço, também uma empresa privada tem a concessão do refeitório. Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, todos os trabalhadores foram substituídos, sendo que a rede de contatos está a ser monitorizada pelas autoridades de saúde locais. Ainda assim, o Sindicato do Corpo Nacional da Guarda Prisional critica os procedimentos no interior da prisão para travar a propagação do vírus. Os sindicalistas enviaram uma carta à Direção-Geral da Saúde a denunciar o incumprimento das medidas. Apesar de existir um protocolo de segurança e de saúde no transporte de reclusos, nem todas as viagens são consideradas. Segundo o sindicato, não existe qualquer procedimento em relação aos reclusos que apenas prestam serviço na cozinha e residem num outro reduto da prisão, apesar de também serem transferidos.